Oi pessoal, seja muito bem-vindos aqui ao canal Jovegas Suculentas, esse vídeo de hoje vai ser mostrando como eu pinto os objetos que eu faço com material reciclados, são fáceis de fazer, não mostrei passo a passo como que eu fiz, mas dá para ver bem certinho, é só colocar uns pezinhos embaixo desse daqui e com dura epóxia, formam os pezinhos que o vaso vai ficar suspensos, estou usando um prime para poder fazer a preparação dos vasos para depois vir a tinta, eu usei duas demãos de prime em cada peça para ficar mais branquinho a peça, para depois eu vim com a tinta, esperei secar entre uma passagem e a outra e foi assim que eu fiz esse vasinho, esse vidrinho era que vinha com remédio, o primer que eu uso é esse aqui, você pode usar ele sozinho ou misturando com as tintas, não tem problema nenhum, esse eu fiz meio que como se fosse um gatinho, não ficou muito bonito no final, mas dá para fazer essa uma ideia de que pode fazer alguma coisa com esse vidro e deu para fazer dois vasinhos com um vidro só, parte de cima eu fiz, coloquei os pezinhos também de dura epóxi e furei aquilo ali, coloquei os dura epóxi e usei também uns palitinhos que colocam espetinho nele, envolvi ele no dura epóxi e coloquei ali, bem fácil, fiz um narizinho também e as orelhinhas com dura epóxi, passei também o primer, duas de mãos também esperando a secagem, uso rolinho, também pincel e assim vou fazendo essas pinturas nesses vasinhos, muito bonito, é uns vasinhos que talvez poderia ir para o lixo e virou vasinho para plantar suculenta, esse vasinho aqui eu fiz com um potinho de creme, ele é baixinho, eu não tirei a tampa para ficar sem, para ficar retinho até embaixo, então eu só tirei por cima, ali abri em cima e cortei, cortei e pintei depois, esse também é de batida, é um vidro de batida, também fiz dois vasinhos, um eu usei para fazer tipo uma taça, colocando CD em volta, tinha um CD velho, cortei para ficar menor, usei dura epóxi também para colar e foi assim que virou um vasinho, pode usar de molde para fazer o corte do CD, como se fosse a tampa de cima, não tem problema nenhum, pode usar qualquer um para fazer o corte, esse é uma outra também, acho que era de batida, e eu usei também para poder fazer esse outro vasinho, então uma garrafa ficou dois vasos, não gasta muito e ele fica bem bonitinho no final, depois que planta uma suculenta nesses vasinhos fica maravilhoso, eu usei para poder ficar de pezinho, embaixo também eu coloquei uns já terminei de passar todas, esse é mais um que vai para tintas agora, o prime secou, ficou bem sequinho, a coma ficou bem branquinho, essa é uma preparação para poder vir a tinta, eu usei um apoio ali para fazer os riscos para depois vir com a tinta, com lápis, eu fui girando o vasinho que ele fica mais retinho, os outros eu não usei, mas pode fazer isso que ele vai ficar mais retinho, só uma ideia, os risquinhos que eu fiz não ficou bem retinho, essa é a ideia de fazer um vasinho parecido com ele, então eu usei esse aí, esse vasinho que eu tenho ali é feito com, é de cerâmica, vou fazer ele no tom de azul, e os risquinhos no tom de preto, eu usei o xadrez, misturei a tinta, o prime e esse corante xadrez, ele fica, dá uma cor bem bonita, eu tenho alguns ali, daí eu comprei para me poder já utilizando assim, para não comprar todas as tintas, comprei uma tinta grande também, às vezes eu misturo com ela também, e as tintas de parede também eu uso para pintar os vasos, mas hoje eu estou usando a tinta de IPVA, pode usar que vai ficar bem bom, eu acho que a tinta IPVA para artesanatos, ela fica mais, tipo, cobre mais na peça do que a tinta que é para a parede, quando é dela, precisa colocar umas duas de mão de tinta para ficar bem boazinhas as tintas, vou fazendo uns risquinhos ali, e depois eu só passo o rolinho ou o pincel embaixo mais grande para pintar a parte de baixo, olha só, é bem fácil, e é uma terapia, gente, a gente começar a fazer esses artesanatos, criar as peças, é muito bom, a gente esquece, a hora passa rápido, a gente esquece dos problemas, é muito bom, gente, eu adoro mexer com essas coisas, é plantas, é pintura, eu faço pintura pano de prato também, adoro pintar, mas nas peças assim de coisa, é pouco que eu estou fazendo, não, comecei agora, então não está saindo muito, mas é umas ideias assim que é bem legal, não precisa saber pintar também para poder começar, pode fazer vários rabiscos do jeito da gente, então vai ser um vasinho único, é o seu vasinho que você está criando, além de você reciclar, tirar esses vasinhos que iam para a natureza, que iam estragar o meio ambiente, ia demorar muitos anos para se decompor, e com isso você faz os vasinhos, você utiliza, eu preciso comprar vasos, que eles ficam bem bonitinhos, eu compro vasos, mas eu uso também esses vasos reciclados, eu uso latinhas, tudo que poderia ir para o lixo, eu uso para fazer alguns vasinhos, e fica bem bonitinho, no final vocês vão ver que vão ficar bem bonitos estes vasinhos aí, você pode fazer com outras tonalidades também, essa aí que eu fiz três vasinhos, meio que do mesmo, mesmo tonalidade, assim, efeito, para fazer como se fosse um joguinho, fica muito legal, daí é bom esperar secar, para depois fazer os outros detalhes de preto, que são os risquinhos, que eu vou fazer depois, mas é, esse parte de cima é só o prime, então tem que passar a tinta branca por cima do prime também, e depois que eu pintar todos eles, eu vou usar um verniz, vou experimentar um verniz que eu fiz caseiro, então, eu, no final deu certo, gente, mas eu quero mostrar depois para vocês, ele fica bem brilhante, faz aquela camada, como se fosse um, como se fosse uma tinta, como fala, esmaltada, assim, bem brilhante, fica muito bonito, ó, dois já está prontos, já mostro depois, e esse aqui agora, já secou, eu coloquei no sol e secou bem rapidinho, gente, questão de minutos, já secou o vasinho, então, já pode vir com a tinta preta, você pode fazer também usando aquelas canetas, que é a caneta permanente, eu usei o pincel, para poder fazer com a tinta, porque o meu, a caneta que eu tinha, é muito fininha, daí não ia ficar muito legal, eu queria um risquinho mais grosso, não ficou bem, assim, retinho, se eu usasse um apoio, igual eu ensinei no começo, ia ficar mais retinho os riscos, mas eu quis fazer desse jeito, assim, para, é que é melhor, eu acho melhor fazer assim, eles vão ficar, não vai ficar bem, todos uniformes, vai ficar um mais grossinho, outro mais fininho, mas é assim mesmo, não tem problema, não, os vasinhos no final, fica lindo, olha só, são os detalhes, que a gente faz, você pode fazer também com outros, não precisa ser os risquinhos, pode ser coraçãozinho, florzinha, e assim, você pode ir brincando, com o pincel, fica lindo, maravilhoso, essas peças, quando você estiver no final, o dia que eu plantar nelas, eu volto mostrando para vocês, vocês verem como ficou lindo, com as plantinhas, por enquanto, esse vídeo de hoje, vai ser mostrando como é que eu pinto, e é muito gostoso essas pinturas, gente, muito gostoso mesmo, eu queria ter mais tempo para pintar mais, para mim, mais eu trabalho, então é o tempinho que eu tenho, assim que eu estou em casa, eu adoro ficar, é, mexer, o tempinho que eu tenho sobrando, eu gosto de mexer com essas coisas, com as plantas, tentar fazer vaso, então, é muito bom mexer com esses produtos reciclados, você vê um vidro, depois formar um vasinho, isso, nossa, é muito legal, legal mesmo, no final, ele vai ficar lindo, quem olha assim, não fala que é um vaso, de feito de vidro, fica bem legal, espero mesmo, que vocês também gostem de ver, é muito legal esses, se caso alguém querer, que eu mostro, tipo, passo a passo, de alguns, assim, pode deixar nos comentários, comentário, se gostou dos, dos vasinhos, no final, vou mostrar os outros, que eu fiz também, e vocês veem como, que ficou, pode fazer com carinha de bichinhos, e todos eles vão ficar bem legalzinho, olha só, já está com as risquinhas prontas, olha só, é uma dica, de como fazer, se aí já está pronto, eu quis fazer igual, quer dizer, parecido, né, mas, é uma ideia assim, que vai fazer o joguinho, deixar os três juntos, fica muito legal, olha o outro aí, que eu fiz com, com, o creme, o creme de hidratante, é, creme para os cabelos, esse é dos cabelos, mas pode usar, de qualquer tipo de vaso, fica muito legal, agora, todos já estão, passados o prime, você vê o brilho, que deu, nesses prime, gente, olha só, fica muito lindo, de verdade, assim, ó, eu gostei, bastante do resultado, quando tiver as plantinhas plantadas, vocês vão ver, que vai dar um destaque, bem bonito, o prime caseiro, é muito bom, eu só não, passei uma camada só, ela fica uma camada, bem grossa, esse prime, eu fiz com isopor, e thinner, e thinner PU, eu já vi falando, que ficava legal, quis fazer o teste, realmente, fica muito bom, o resultado, fica muito bom, fica parecendo, uma tinta, um verniz, assim, e é mais grosso, do que o verniz normal, que às vezes, a gente tem que passar, a verniz duas vezes, esse não precisa, pode ser uma vez só, que ele fica bem, brilhante, é bem bonito mesmo, gostei desse, prime caseiro, que eu fiz, olha só, que brilho, que dá nas peças, gente, fiz esses dois também, pintei da mesma cor, essa tinta, tudo foi mistura, de tinta, que eu fui fazendo, coloquei o preto, misturado com o branco, que deu esse tom de cinza, olha só, que bonito que ficou, né, coloquei esses detalhezinhos, para decorar, em volta do vasinho, de cactos, ficou bem legal, gostei bastante, esse é o gatinho, só fiz a carinha dele, mas não deu muito certo, não, achei que ficou um pouco, na hora que eu fui passar o prime, não tinha secado direito, ficou meio borrado, mas a ideia, assim, de duvazinho, ficou legal, esse outro também, eu passei, uma tinta, que ela é a tinta, ah, esqueci o nome da tinta, essa vermelha, foi o verniz vitral, que eu passei, na parte de baixo, e fiz os pinguinhos, então, quando eu passei o prime, ele meio que derreteu a tinta, e por isso, que ficou meio, manchadinho, mas o resultado, eu olho para vocês verem, ficou legal, se gostou, deixe um like, se inscreva aí no canal, e até o próximo vídeo, gente, fique todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês, tchau, tchau,